Música E aí jovens, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo de Naruto Suburuto Shinobi Striker E finalmente iniciando a nossa cobertura do jogo na Jump Festa E enfim né, que eventozinho estranho pro jogo, como ele foi apresentado, o foco que eles deram no jogo lá Né, tá muito estranho essa cobertura do Striker, esse marketing que a Bandai tá fazendo em cima do jogo Pra ser honesto, se não fosse a questão da gente ter a beta esse final de semana Eu praticamente não teria nada pra vir falar aqui pra vocês É lógico que eu mesmo queria estar testando a beta, mas infelizmente eu não recebi um convite pra beta, não fui sorteado Teve algumas pessoas aqui que disseram no canal que tinham sido, então é legal que vocês vão ter essa oportunidade de testar a beta Mas no meu caso não, e assim, ela veio para o Brasil, a Bandai Brasil anunciou bem em cima da hora que ela viria Só que o que eles utilizaram foi a inscrição americana, o que pra mim não fez muito sentido Então o que acabou sendo era a beta em inglês vindo para o Brasil e não ali o jogo em português, por exemplo Ou uma beta aqui pra nossa região realmente, né, o que também foi uma decisão estranha ao meu ver Julgando que essa beta saiu, trouxe diversos gameplays, depois eu vou dar uma opinião em cima do que eu vi Óbvio que eu não joguei, não gosto tanto de fazer algo assim, mas enfim, vou apenas opinar Mas o que a gente viu nessa beta foi justamente um pouco do treinamento do Kakashi e a criação de um ninja Eu peguei algumas partes aqui lá do canal PS360 HD2, links vão estar na descrição como sempre do gameplay dele Então, tô me baseando no que ele apresentou ali E trouxe, é claro, a customização No caso da customização, nós tivemos apenas a confirmação do que a gente já tava vendo em outras ocasiões Então você pode mudar o seu cabelo, a pupila, sobrancelha, pintura facial, a sua também bandana E claro, você pode mudar a cor de todos esses itens como a gente tá vendo No caso, a cor do cabelo, a cor da pele do personagem, a cor do olho e a cor da bandana Então é praticamente tudo ali que a gente pode mudar E ainda, né, você pode ali escolher de onde que a sua bandana é Você tem ali essas opções, né, da aldeia da folha, aldeia da areia, aldeia da nevoa, aldeia da nuvem e também aldeia da pedra Então tem aqui uma boa quantidade de aldeias que você pode escolher Não tô vendo a aldeia do som, talvez eles incluam na build final Mas enfim, tem boas opções aqui E também a customização de todas as suas ninja tools, né Tipo, se você quer usar kunai, shuriken, que tipo de arma que você quer usar O tipo de personagem que você é, se é ataque, se é defensivo, o que seria isso O seu traje, a parte de cima, a parte de baixo Acessórios, ninjutsu 1, ninjutsu 2 O item de substituição e a sua técnica secreta Então tem uma boa gama de itens de customização E só confirmando que a gente tava vendo nas scans traduzidas Você também pode, claro, fazer alguns slots O que era uma preocupação da galera Ah, se eu quiser trocar o tipo do meu personagem Sim, você poderá trocar Então você pode fazer até 4 slots aqui em um único set Eu imagino que esse set se refira a um único personagem Então você pode criar um personagem de ataque Um range, um defensivo e um de healing Nessas classificações, só lembrando que o ataque é focado em ataques físicos e tudo O ranged em ataques a longa distância O defensivo, como o próprio nome revela, na defesa mesmo E o heal lá na vida, na recuperação de vida do seu time, por exemplo Então são opções que a gente já tinha visto Nós temos um lobby nessa beta Que lembra muito o Xenoverse Não renovou tanto no que o Xenoverse é É praticamente um Xenoverse Só que, como eu posso dizer, mais limitado Justamente por não ter história e tudo Nós também temos aqui o VR Ninjutsu Arena Que serve como uma espécie de treinamento com o Kakashi E dentro desse treinamento nós vamos ver Diversos recursos que o jogo utiliza sendo aplicados O Chakra Jump seria aquele pulo de chakra que a gente pode utilizar A War Kunai que a gente utiliza É uma espécie de a gente se fixar na parede e em outros objetos Então gera um recurso que a gente já tinha visto em Traders E não é uma grande surpresa Já os ataques, a gente tem tanto um ataque padrão Como um ataque forte Esse ataque padrão vai ter uma curta distância Alguém lembra de um jogo que utiliza isso? Então, Xenoverse, bem semelhante O esquema de botão também Você pode mirar no personagem do inimigo Semelhante, claro, a Dragon Balls Noverse Ninja Tool Você pode arremessar a sua kunai, a sua shuriken, o oponente Defender E nesse caso da defesa você pode, inclusive, repelir um oponente Então você tem tanta defesa padrão Mas quando você utiliza essa defesa e aperta um outro botão Você repele o oponente O que é sensacional também Você tem lá o Ninjutsu de substituição Então você pode desaparecer ali Claro, tem que esperar esse negócio se recuperar Para que você possa utilizar mais de uma vez Ninjutsu no L1 e no R1 Então são dois Ninjutsus para cada personagem De acordo com a sua classificação, logicamente E o Secret Technique Que seria o seu ataque mais poderoso Ele também chama ele de Ninjutsu Mas aqui você pode, por exemplo, colocar transformações Como a transformação para os oito portões Então você tem aqui um gameplay bem interessante até Desse personagem aqui Julgando esse treinamento, essa customização Todos os vídeos que eu estou referenciando aqui vão estar na descrição Também vou deixar uma live na descrição Para quem quiser tirar mais conclusões quanto ao jogo Mas sobre o que eu vi na beta É aquela coisa Para mim é mais do mesmo se comparado a Dragon Balls Noverse Existem alguns recursos que eles melhoram Tipo o gameplay É no sentido de que, ah, você pode usar armas, por exemplo Se não existir em Snowverse E o gameplay tem modos diferentes do que a gente vê Tipo o Capture the Flag Tem ali o Team Deathmatch Só que assim, ver isso em ação Ver isso numa beta É bem diferente de você ver isso Num cenário feito num evento Na beta, eu percebi que o jogo é uma anarquia O jogo é muito confuso E tal Ele parece divertido, mas é confuso É aquela história Cara, ele tem um conceito legal Dentro de Naruto ele está fazendo algo diferente e tal Só que é aquela coisa Você tem um jogo ali, o Storm 4 Que é um jogo excelente Você tem Snowverse Que é um jogo também muito bom Ele melhorou muito ali Se comparado ao primeiro Está mais polido E é aquela coisa É um pacote melhor Ah, eles reduziram o Striker Agora ele está a 40 dólares Ainda assim, cara Eu não estou vendo isso Então, o que foi essa beta? São os mesmos modos que a gente já tinha visto Os mesmos recursos que a gente já tinha visto Só que em uma beta Aí beleza, mas gamer é uma beta Não se preocupe Aí você vem para o evento da Jump Festa Agora falando da Jump Festa Claro Tem aquela coisa do exagero Os personagens fazendo cosplay Os personagens não As pessoas mesmo fazendo cosplay E tal Aquela coisa do exagero E assim Ah, vamos mostrar um trailer novo De Shinobi Strike Mas não é novo É trollado isso aqui Então o que eles mostraram? Eles mostraram aquele mesmo trailer Que apresentou a questão da criação de personagens Mais uma vez E depois de game play Aí vocês me perguntam Como que eu vou botar fé num jogo desse? A gente está falando de Jump Festa Na Jump Festa Olhem outros jogos de anime que eu cubro aqui A gente teve trailer de My Hero Academia Nós tivemos trailer novo de Dragon Ball FighterZ E Naruto Naruto A gente está falando de Naruto Uma das maiores licenças de anime Em termos de jogos Um dos maiores jogos que nós temos É... No cenário de jogos de anime Né? Franquia Ultimate Ninja O negócio ali, cara Na geração passada Ficou pau a pau com o Dragon Ball Senão ficou melhor Né? Ele bebeu sim da fonte do que era o Dragon Ball No Playstation 2 Que era aqueles jogos excelentes Pegou certos elementos Melhorou E tem uns... Vários dos melhores jogos Da geração passada Em termos de jogos de anime Então você vê isso Ah, Zino... Pegaram as influências de Zinoverse Beleza Zinoverse é um bom jogo Eu consigo me divertir com ele Só que aquela coisa Ele é um pacote muito mais vantajoso Você tem história Você tem vários modos Aí tem atualização agora Aí ficam colocando muito mais coisa nova Teve DLC depois Então, cara É um jogo que saiu ali em 2016 Né? A gente tá em 2017 E o conteúdo só vem expandindo Então como é que você vai me lançar um jogo aqui Que tem um nome maior Na geração passada, pelo menos E... É um jogo divertido, entendeu? Isso é muito frustrante E é aquela coisa que eu já falei Eu quero dar o benefício da dúvida Em relação a esse jogo Eu quero testar quando sair uma beta aberta Ou até mesmo quando o jogo lançar Vou comprar Primeiro por ter o canal Segundo por ser fã Né? Acho que mesmo que eu não tivesse o canal Eu compraria Eu tenho jogos horríveis de Dragon Ball aqui Justamente por ser fã E querer experimentar o maior número de jogos possível E também, claro É por causa Pra formar minha opinião E trazer minha opinião pra vocês Em relação ao canal Mas mesmo que eu não tivesse o canal Eu iria comprar por ser fã Talvez não no lançamento Mas pra ter essa ideia Pra ter essa experiência Mas enfim Tirando essa coisa de fã de lado e tal Não é um jogo que Ele tá evoluindo, né? O marketing do jogo tá fraco É... As informações novas estão fracas Enquanto toda semana a gente tá Ganhando notícia de Dragon Ball Naruto A gente praticamente não ganha nada de Striker E quando ganha São coisas muito básicas Coisas muito superficiais Então você tem uma Jump Festa Bizarra Não, olha Enfia lá o gameplay É tipo assim Ah, a gente não tem mais o que mostrar Coloca um gameplay lá Mostra um trailer antigo Isso não faz sentido Isso tá mais pra uma live Se de internet De youtuber Ou uma live informal Que a gente faz aqui no canal Do que um evento No evento você quer ver As novidades Você quer ver Que direções estão levando o jogo Confirmações Você quer ver novos modos Você quer ver Sabe? Novidade em relação ao jogo E o que a gente ganha É um grande tapa na cara Dizendo assim Ah, a gente não tem mais o que mostrar Se não fosse a beta Não teria praticamente nada Pra comentar sobre Striker E isso pra mim é bem triste Não é que eu goste De falar mal de certos jogos Né? As vezes a galera confunde isso Mas... É... Assim É complicado É complicado Então pra mim foram duas decepções É... Só no dia de hoje Né? Em relação a minha Hero Academia Que eu trouxe o vídeo aqui no canal Que não que tá ruim Mas foi uma decepção Striker Eu já tava esperando Mas enfim Eu queria Esperar novidade Pra mim foi uma outra decepção Tipo Ah, minha última centelha De fé nesse jogo Foi pro espaço Né? Ah, vai ser divertido Vai ser legal Dá pra eu fazer uma live aqui no canal Juntar um pessoal pra jogar Dá Mas não é isso, cara Não é isso que eu queria Um jogo de Naruto Eu acho que não é isso Que a maioria dos fãs queriam Um jogo de Naruto A gente quer um jogo de Naruto Que chute o balde Tipo Dragon Ball Fighter É um jogo diferente É um jogo que Ele é ousado Mas ao mesmo tempo Ele funciona E é um jogo sólido A beta daquele jogo É extremamente viciante Só de você ver os gameplays Daquele jogo É extremamente viciante Né? Então é aquela coisa Sim, eu dou o benefício da dúvida Para o Shinobi Striker De jogar o jogo Tirar minhas próprias conclusões Mas enfim Fica difícil Se esse jogo vier por um preço Aqui no Brasil Ah, digamos Vamos lançar o jogo A uns 80 reais Beleza Até que vai Se ele for apenas digital Aqui Eu não sei qual vai ser a posição Que a Bandai vai tomar Com o Striker no Brasil Né? Por ser um jogo online Poderia vir apenas de forma digital E vir mais barato Eu acho que seria uma boa Porque eu acho que não é um jogo Que justifique um preço Mais alto que 100 reais 100 reais já tá Ah, meu Deus Né? 80, beleza Mas enfim Eu acho que tem toda essa situação A gente tem que avaliar isso melhor E... Eu espero que melhore, né? Eu espero que ano que vem Né? Que vai se aproximando do lançamento Comece a sair informações novas Coisas que empolguem E tudo Porque... É... Pra mim parece um Xenoverse Aperfeiçoado Em alguns sentidos E em termos de conteúdo inferior Né? O que é triste Xenoverse é um jogo de 2016 Né? Convenhamos Você tá ali tendo Menos conteúdo que um jogo de 2016 É complicado, né? Mas enfim É... Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de avaliar Abração E até a próxima, jovens Fui! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto